O palco é dele e a festa é de vocês, vem aí! Pisadinha de luxo! Me lembro daquele sorriso Me lembro daquele olhar Me lembro daquela boquinha Que eu desejava, tatuar e beijar Eu sei que as estrelas do céu Trilhava tudo pra você Seu corpo era de violão Eu doido pra tocar a mão E você me dava fora Agora tá descaída O peito caiu A bunda murchou Agora quer o meu amor Agora tá descaída Não se cuidou Agora ficou E parecendo um filme de terror E vai, vai, muda e vai Depois se ficou feiosa Agora vem correr atrás Vai, vai, vai Vem ver com as gatas na balada Beijando na boca dela E já pra você O nome da banda é Pisadinha de luxo O nome dele é Paulinho do século Do cabra da sanfona deitada Põe com força Põe com força, meu Raquel Hoje meu porteiro vai ficar um pequeninho E olha a Pisadinha do Raquel A visita já fecha Tá só no mercado Me lembro daquele sorriso Me lembro daquele olhar Me lembro daquela bunquinha Que eu desejava Tanto em beijar Eu sei que as estrelas do céu Brilhava tudo pra você Se eu for fera de violão Eu doido pra tocar a mão E você me dava fora Agora tá descaída Feito no caminho A bunda abujou E agora até o meu amor Agora tá descaída Não se juntou E agora ficou E parecendo um filme de terror E vai, vai, muda e vai Depois se ficou feiosa Agora vem correr lá atrás Vai, vai, vai E veio com as gatas na balada Beijando na boca dela E rá, 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 pra você Vai, vai, muda e vai Depois se ficou feiosa Agora vem correr lá atrás Vai, vai, vai E veio com as gatas na balada Beijando na boca dela E rá, 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 pra você Olha o sucesso total E nós mais Olha o CD Joga pra cima, pai Olha o sucesso aí, pai Ela mora no alfavila da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo Pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra É na pegada do vaqueiro Só toma roda e passa Só muda cavalo bom Cata, bota, fivelão Tem um par e não de sol Peça de vaqueijada Ela senta na zoeira E a galera que tolha Patricinha vaqueira Peça de vaqueijada Ela senta na zoeira E a galera que tolha Patricinha vaqueira Ela mora numa alfavila da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do... Ela mora numa alfavila da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo Pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra É na pegada do vaqueiro Só toma roda e passa Muita cavalo bom Cata, bota, fivelão Tem um par e não de sol Peça de vaqueijada Ela senta na zoeira E a galera que tolha Patricinha vaqueira Peça de vaqueijada Ela senta na zoeira E a galera que tolha Patricinha vaqueira Ela mora numa alfavila da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do... Ela mora numa alfavila É na outra sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar novo Pois é filha de banqueiro Mas ela se amarra É na pegada do... Muitos sucessos aí, meu pai! Muitos sucessos aí, Ferete! Sem mais de sucesso que tá chegando, vai dar o nosso pai! Vamos, Ferete! Dá sua frase aí, meu rap! Fui inventado e bebeu no camaré Foi outra noite, o sonido da mulher Amiga dela ouviu e logo me trancou Quando cheguei em casa, o sofrimento começou Joga pra cima, pai! Sem mais de sucesso que tá chegando, vai dar o nosso pai! Vamos, Ferete! Vamos, Ferete! Fui inventado e bebeu no camaré Foi outra noite, o sonido da mulher Amiga dela ouviu e logo me trancou Quando cheguei em casa, o sofrimento começou Aí ela me batendo e eu se sentou desfrutando E eu gritando, e eu gritando Aí ela me batendo e eu se sentou desfrutando E eu gritando, e eu gritando E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato Era peia comendo e eu fazendo funaré E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato Era peia comendo e eu fazendo funaré É um desdobro quando apanho da mulher É um desdobro quando apanho da mulher Eita, suica Fui em verdade beber no cabaré Foi outra noite escondido da mulher Amiga dela ouviu e logo me entregou Quando cheguei em casa, o sofrimento começou Fui em verdade beber no cabaré Foi outra noite escondido da mulher Amiga dela ouviu e logo me entregou Quando cheguei em casa, o sofrimento começou Aí ela me batendo e eu fiz tomei soltando E eu gritando E eu gritando E eu gritando E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato Era peia comendo e eu fazendo funaré E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher Imaduado, mulher, imaduado Era a peia com melinha fazendo tudo a gente A peia com melinha e eu imitando o ratinho A peia com melinha e eu imitando o ratinho Sem mais um sucesso, a entrada nós faz Ô, você vê, sorrinha, pai Ô, prefeito Manolo Rocha Graças a mais uma vez pelo conviente A paticinha vaqueira, não gostou da boiada Amor vaqueira só por causa da pegada Não morre o gado, mas já se sim Amor e a peça do vaquejado Sem mais um sucesso nosso Já no nosso mar, vamos ser A paticinha vaqueira chegou na vaquejada Bate, chapéu, bota, fivelão Toda equipada, arrasou no paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens se encaparam O vaqueiro perdeu o boi, cai de cima do cavalo É top de luz A ria da vaquejada com ela, não tem pressura Beba um uísque E a paticinha vaqueira, não gostou da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não morre o gado, mas já se sim A boi, a peça do vaquejado É o vaqueiro Eu bate, chapéu, raqueira Não gostou da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não morre o gado, mas já se sim A boi, a peça do vaquejado É o vaqueiro morrer agora Bora, chega pra cá Que o forró tá só começando Sorrindo, meu vaqueiro A paticinha vaqueira Chegou na vaquejada E chapéu, bota pro velão Toda equipada, só no paredão Na sua caminhonete, todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa, os homens se capararam O vaqueiro perdeu o morre Caso em cima do cavalo É top de luz A linha da vaquejada Com ela na defressura É o buís Eu bate, chapéu, raqueira Não gostou da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não morre o gado, mas já se sim A boi, a peça do vaquejado O vaqueiro Eu bate, chapéu, raqueira Não gostou da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não morre o gado, mas já se sim A boi, a peça do vaquejado O vaqueiro morre na goi Vai descendo, vai trabalhando O vaqueiro Suriga, meu Paulinho do ciclado Você é minha pisadinha Do chamada do vaqueiro Eu disse que você vem chegando Toda assanhadinha Agora quero ver Ela dá checa na latinha E você vem chegando Toda assanhada Agora quero ver Agora quero ver Ela dá checa na garrafa Agora quero ver Ela dá checa na garrafa E dança essa e todo mundo tá dançando E dança essa e todo mundo tá dançando E dança essa e todo mundo tá dançando Agora quero ver Ela dá checa na latinha Ela dá checa na latinha Ela dá checa na latinha Agora quero ver Ela dá checa na latinha Ela dá checa na latinha E dança essa e todo mundo tá dançando E você vem chegando, tô na assanhadinha Agora quero ver a lana checa da latinha E você vem chegando, tô na assanhada Agora quero ver a lana checa na garrafa E dança essa e todo mundo tá dançando E dança essa e todo mundo tá dançando E o que é pisadinho do vaquete? A lana checa na latinha, a lana checa na latinha Agora quero ver a lana checa na latinha A lana checa na latinha, a checa na latinha Agora quero ver a lana checa na latinha A lana checa na latinha, a checa na latinha Agora quero ver a lana checa na latinha A lana checa na latinha, a checa na latinha Joga pra cima, vai! Oi, suinha do meu raqueiro! Bora, administração, distorção e do futuro! Vai com força, meu dedo em limpeza! O que o pincel vai ser diferente! Votaram no meu zap comentário da galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Agora tá sensata depois do que aconteceu Fizendo com as amigas, você é o que forçou Ela fazendo amor, dentro de mamãe 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 Hoje vai ter o boteco da pisadinha Botaram no meu zap comentário da galera Todo mundo tá falando nesse vídeo dela Agora tá sensata de coisa que aconteceu Dizendo pras amigas, você diz que passou Ela fazendo amor, dentro de mama Ela fazendo amor Vai descendo, vai trabalhando Agora a prefeitura municipal de Porteiras Administração desconstruindo o futuro Chegando mais sucesso Chefe é chefe, né paio? E comentou com as amigas que o papai é bom demais Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, né paio? Depois se pega a primeira, resolve e vem tudo atrás Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, paio? E comentou com as amigas que o papai é bom demais Comentou com as amigas que o DJ é bom demais É bom demais, é bom demais Depois se pega a primeira, resolve e vem tudo atrás Quando me vê na rua, ligeirinho já vem atrás Quando me vê na rua, ligeirinho E comentou com as amigas que o papai é bom demais Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, né paio? Depois se pega a primeira, resolve e vem tudo atrás Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, né paio? E comentou com as amigas que o papai é bom demais Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, né paio? Depois se pega a primeira, resolve e vem tudo atrás Chefe é chefe, né paio? Chefe é chefe, paio? E comentou com as amigas que o papai é bom demais Comentou com as amigas que o DJ é bom demais É bom demais, é bom demais E comentou com as amigas que o papai é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais E comentou com as amigas que o DJ é bom demais Meu pai é bom demais Meu pai é bom demais Meu pai é bom demais Meu Deus maravilhoso é o motivador da sucesso Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Eu vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Eu vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Eu vou cair na bagaceira e só rouco meu dormir no cabaré Eu vou cair na bagaceira e só rouco meu dormir no cabaré Sorriga papai Vai descendo, vai trabalhando, meu rogão Vai descendo, vai trabalhando, meu rogão Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Eu chego em casa, ela tá toda encessada Ela zangada, ela querendo me morder Me encarreter, vou ter casado com ela Tempo lá, duas janelas só pra carregar você Além de brava ela é muito exigente E aqui eu faço tudo o que ela quiser Daí a praia todo final de semana Vou enterrar lá na areia e vou deixar lá pra maré Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Surriga, meu hacker E o sucesso tá só conversando Onde tem bizarro, tem simpatia e humildade Eita, sucesso é diferente São da sua ingueira do cabaré E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô sombrio de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô sombrio de novo Eu tô sombrio de novo O nome da banda é Pinsadinha de Luxo O nome dele é Paulinho do Céclado Do Cabra da Sanfona deitada Batizei, saudadinho Joga pra cima do Céclado de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz e tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu lhe contar Eu no cinema Meus amigos A balada Eu tomando sorriso Eles bebem no gostar Pois é, meu amigo Não, meu certo Não é melhor Mas eu vou brincar Do que com o coração E meus amigos Odeio Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô sombrio de novo E meus amigos Odeio Eu tava ficando doido E meus amigos Odeio Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô sombrio de novo E meus amigos Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô sombrio de novo Vem cá pra cima Pizaria do Raquel Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz e tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu lhe contar Eu no cinema Meus amigos A balada Eu tomando sorriso Eles bebem no cacharro Pois é, meu amigo Todo certo Não é melhor Não é melhor Não é melhor Deixa eu lhe contar Tudo que com o coração E meus amigos Odeio Eu tava ficando doido Fora bebê Eu sou solteiro de novo Olha a pisadinha do Raquel Meu pai E daqui a pouquinho De forra do movimento Pelo maçã e dali Forra de nós Forra até o meu zó Será mais um sucesso Nosso olha o céu Do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu disse o cara do camaro Tá com raiva de mim Porque o camaro dele Pra mim se pode barrir E o da lã de rô Entrou em desespero Quando chegar na parra Meu céu tá calafimido Não sei o que eu faço Vai dar confusão Porque a mulherada É o céu do pancadão Não sei o que eu faço Vai dar confusão Porque a mulherada Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador Meu carro de macerro É o céu do pancadão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Você é mais um sucesso É o céu do pancadão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Ele disse o cara do camaro Tá com raiva de mim Porque o camaro dele Pra mim se pode barrir Entrou em desespero Quando chegar na parra Meu céu tá calafimido Não sei o que eu faço Vai dar confusão Porque a mulherada Que é o céu do pancadão Não sei o que eu faço Vai dar confusão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Eu sou pegador E gosto da cruzão É o céu do pancadão Meu carro de macerro É o céu do pancadão Olha o swingando Meu raquer, pai Chama a galeguim Vamos dar ondinha do tera ao cautel Sucesso que virou epidemia Estou esquentando o negócio, né, Paulinho? Se esquentar demais, porra Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? Leitada de lado no quarto de hotel E ela senta, ela fica no tal do caral Descama em cima comendo seu jangé Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? E a novinha de 18 até Ibarô, meu hotel E ela serve, ela fica no tal do caral Descama em cima comendo seu jangé E o nome da banda é pisadinha de luxo Não confunda as brigas, rapaí Quantos aninho você tem? Quantos aninho você tem? E a novinha de 18 até Ibarô, meu hotel E ela serve, ela fica no tal do caral E ela serve, ela fica no tal do caral Descama em cima comendo seu jangé E ainda deixa o raqueiro moé a garganta Que hoje o negócio vai ser pegado A molezinha aqui é pouca Eita, Sermandinho É sucesso por cima de sucesso Chegou devagarinho, o tagio geral Melhor que o Facebook, ele não tem grau É uma foco ganhada e todo mundo sabe Eu tô falando sucesso de epidemia Filmei uma gatinha banhando de maneira Danada na sua zona e não é brincadeira Eu venho a pisar só pra sacadinha Agora essa gatinha é mais famosa que o Neymar O que eu estou falando é do WhatsApp O que eu estou falando é do WhatsApp O que eu estou falando é do WhatsApp Sucesso na epidemia, país Eita, sucesso! Olha a mistura do sucesso que deu certo Mais um sucesso nosso Composição do meu tecladista Eu estou lançando mais uma E essa pra ficar não é direita, esquerda não é empa Pois é uma dança envolvente, não é dança não encaixa nem câmera, garrafinha nem vissão e na bolacha O que eu estou falando é do WhatsApp O que eu estou falando é do WhatsApp Simbola do ar é do seu ralas Simbola do ar é do seu ralas Simbola do ar é do seu ralas Simbola do ar Sucesso nosso, pai Eita, o sucesso vai diferente, vai Eita meninas, o sucesso que tá no nosso mais um ser Só lembrando que hoje ainda tem forró do movimento E logo mais sem forró de nós É forró até amanhã o seu dia Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Picharraba que eu vou, eu vou dançar assim Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Eu vou dançar lá dançando assim Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se chamar e ela não vier Eu dançou, dançando sem parar Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se chamar e ela não vier Eu dançou, dançando sem parar Mas eu chamei e ela não rir Eu comecei a dançar lá dançando assim Ela parou e ficou me olhando E de repente começou a dizer assim Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Eu vou dançar assim Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Picharraba que eu vou dançar lá dançando assim Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Eu vou dançar assim Picharraba que eu vou, picharraba que eu vou Eu vou dançar lá dançando assim Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu danço, dançar, sem parar Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu danço, danço, sem parar Mas eu chamei e ela não veio Eu comecei a dançar, ela dançando assim Ela parou e ficou me olhando E de repente começou a dizer assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou, eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar, ela dançando assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou, eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou dançar Eita menino, só lembrando que hoje meu Paulinho tá trazendo surpresas Tu vai fazer o boteco da pisadinha Vem, vem, enche marinha Direita Esquerda Esquerda Joga pra cima, pai Para todo mundo se arrombar, eu vou mandar ao meu solinho, sorriso a papai E quando eu abro o zaredão, o percurso é diferente Tá todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando eu abro o zaredão, eu vou jogar o passinho Vou meter o solinho, que eu medo o passinho Mete o solinho, que eu medo o passinho Mete o solinho, que eu medo o passinho Mete o solinho, vai, vai Direita e esquerda no meio Direita e esquerda no meio Direita e esquerda no meio Lá todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando eu abro o zaredão, eu vou jogar o passinho Lá todo mundo se jogando, eu vou mandar o meu solinho E quando vamos heredando, ele joga o passinho Mete o solinho, que eu medo, 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 passinho Direita, a esquerda, não vem 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 Virei da esquerda no meio Virei da esquerda no meio Virei da esquerda no meio Jogo solido, raque Ui, na sua vida, velho Mata todo mundo se jogando Eu vou mandar o meu solinho E quando eu abo o saridão Eu vou me jogar o bacinho Já todo mundo se jogando Eu vou mandar o meu solinho E quando eu abo o saridão Eu vou me jogar o bacinho Vou meter o solinho Que eu mergo o bacinho Mete o solinho Mete o solinho Que eu mergo o bacinho Mete o solinho Direito e esquerda no meio 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 Direita esquerda no meio Direita esquerda no meio Virei na 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 esquerda no meio Tá lindo, força o meu salinho, meu raguero Eita, meu percurso é sonhado, parrinho Olha o meu percurso é moral Eu já tava com saudade a minha peneirinha Ô tecladista com o arme Já tava com saudade a minha peneira Peneira, 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 peneira Chega pra cá minha galera E agora eu vou jogar Vou fazer um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído E também na peneirinha E os cabras pra ser mó Vem que mexe na bonita E a mulher pra ser melhor E pra ser melhor ainda Vem que mexe na peneira É na peneira, na peneira, na peneira Chega pra cá minha galera E agora eu vou jogar Vou fazer um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído Então vem na peneirinha E os cabras pra ser mó Vem que mexe na bonita E a mulher pra ser melhor Tem que cair na cadeira E pra ser melhor ainda Vem que rala na peneira É na peneira, na peneira, peneira É na moída É na peneira, na peneira É na moída É na peneira, na peneira É na moída, é na moída É na moída É na peneira, peneira, peneira Se uma canção me lembrar Toque o CD, não usa mais Se o perfume me recorda Toque de marca, não use mais Toque me tocou Por um outro alguém Sobre-se eu tô e É o que te convém Passando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai botar tua cara Eu quero ver então Se vai botar tua cara E coração Apaixona minha pisa Que é viroso Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passei lá Se o filme me recorda Toque o canal É só desligar Já que me tocou Por um outro alguém Sobre-se eu tô e É o que te convém Vai só no coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Quando o coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai botar tua cara Eu quero ver então Se vai botar tua cara E coração Eu tenho que ter sucesso É diferente Joga pra cima, pai Joga mais um Que a galera quer beijar na boca E essa galera conhece com certeza Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E disse o frio Meu afaz do rio Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor E aí Ai que saudade E me beijou depois do ouro Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças e um antigo amor O dia amanheceu tá lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E disse o frio É uma fase Era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor E aí Ai que saudade E me beijou depois do ouro Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças e um antigo amor Um dia amanheceu tá lindo Eu dormi e acordo sorrindo Obrigado meu papai do céu É um motivo de todo o nosso sucesso Eita menino A caminhada é longa Mas eu sei que Deus está comigo Não importa o passado O que importa é o presente Pra planejar o futuro Vai, vai com força Sou quem tá apaixonado Canda assim comigo Tô viado, já tenho três dias Tô bebendo o que jamais revi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Qual que foi a decidida Da balada De salve no sondeiro Eu sosseguei Fudei na roda Os lados O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pato e feio Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando dinheiro Dividir comigo O seu brincadeiro Fica só vindo Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou pato e feio Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando dinheiro Dividir comigo O seu brincadeiro Fica só vindo Agora somos dois Três Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eita menino Agradecer também A todos vocês Se não fossem vocês A festa não tava linda assim Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando mais tarde Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo sem esse caso E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Quantos sorrisos por aí E você querendo ver Quantos olhares E olha-me E eu querendo ser Eu não duvido não Se não foi por acaso E se o amor bateu Na nossa porta Que sorte a nossa Daqui a pouquinho Tem forrada O movimento E logo mais Forrada em nós Por ter a cidade Que eu quero bem Tem orgulho Você diz que não Você não se entrega Seu medo Se cerca Me pega Me joga Pra longe Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse falso E a sua trajeta Essa louca paixão Joga pra cima Pisarinho Do raquero Paio Olha o sucesso Celoginho Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente tá rolando O que te faz Fugir de mim Me jure Estou tentando Nesses olhos Mas percebo Que desfaça E não consegue Me encarar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Onde toda hora é essa Vale o que tem pra falar Como é que eu tô querendo Do meu jeito Basta a gente conversar Você diz que não Eu acho que sim Você não se entrega Seu medo Me cerca Me pega Me joga Pra longe Eu acho que sim Eu acho que sim Você disse não Resolve esse passe Assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta De você Esse swing É diferente Vai apaixonando O seu bandinho E daqui a pouquinho De forra do movimento Mais um meu Paulinho Sai minha pisade No estilo capa louca Epá 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 Sabá Câmica Por quando eu entro na pinça O gado treme no brevo Cavalo, quarto de milho Eu sou o jornal Caminhonete Eu busco a mulherada Cachaça da Napanela O meu caminhão Eu arraso a mais ela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arraso a mais ela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o matriceiro A quem não vem com coisa Na canção Arreia É ligado Meu calvário Se no capa louca Pancinho Abril Na faixa É prancha É ligado Sabar e o livro Quando abre Epá É prancha Epá Semana É ligado Meu calvário Se no capa louca Pancinho Abril A faixa É prancha É ligado Sabar e o livro Quando abre Epá É prancha É prancha É prancha É prancha Seria pisar Cada castra Tá ligado E pro meu caminhão Eu arraso a mais ela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão Eu arraso a mais ela Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E o patriceiro A grita Eu vejo Boito Já na cancela Arreia É prancha É ligado Meu calvário Se no capa louca Pancinho Abril Na faixa É prancha É ligado Sabar e o livro Quando abre É prancha É prancha Se no capa louca Pancinho Abril Na faixa É prancha É ligado Sabar e o livro Quando abre É prancha Seria pisar E nos ensina o capa louca Vai descendo Vai trabalhando É prancha Vem chegando Mais sucesso Eita menina Sucesso enviado É por Deus Pai Tamo junto Tamo junto De longe Que tem vaquejada A poeira sobra O ximó do estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura e tem modelo Meus olhos tô de mel Toco tô chamado Pra correr o dado Vaqueiro bebendo Calvalo selado A mulherada Tinta Na ar de bancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o raqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo Luzão Quando chegar na faixa Derruba o molho Jão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o raqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo Luzão Quando chegar na faixa Derruba o molho Jão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vai descendo Vai trabalhando É prancha Chama o meu galeguinho Da barrilha e longe Que tem raquejada A poeira é só O chicote está lá Molhando a todo lado E bota em chapéu Tem loura e tem modelo Dos olhos tô de mel Toco tô chamando Pra correr o dado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada Tenta da arremantada Bebendo uísque Cerveja gelada E o raqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo Luzão Quando chegar na faixa Derruba o molho Jão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o raqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo Luzão Quando chegar na faixa Derruba o molho Jão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu faredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jéssica e nada Cavalo Vou pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu faredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jéssica e nada Cavalo Vou pra mulherada Passear Meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei a mim Veja como a ti é Preparei a bebida Da farra o dia inteiro E a banda chegou No caminho A farra começou A farra começou O banho de onde pá A zina tá dançando Em cima da minha jagua O trono tá no ar Firmando o desanteiro Aqui o motel da langa A carne é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu faredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jéssica e nada Cavalo Vou pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu faredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Jéssica e nada Cavalo Vou pra mulherada Vá se rama Chama meu galerinho Vai descendo Vai trabalhar Vai pra ele Olha a pisadinha Do vaca De cajueiro não dá coqueiro Não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo Não derruba Boi no chão Eu sem você não dá não Vai vencer vai trabalhando E começou a vaquejada E a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada E ainda não peguei nada Tô pensando em que Eu até já decantado Eu até já decantado Gose toda mulherada Procurei no amor Já que não dá deu certo A esquina Deu um zero Tô logo Tô quem falou Oh 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 Não dá limão, não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem calma, não derruba pôr no chão Eu sem você não dá não Vai crescendo, vai trabalhando, meu Joaquim Ei, que sucesso é diferente Para o prefeito Manolo Vaz Agradecer mais um vez pelo convite Atenção GD Val, vou aparecer aqui no palco Olha GD Produções, vou aparecer aqui no palco aí Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando no volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no mar O som do carro no palco Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mais Coração em pedaço Compreenda seu favor O meu amor me deixou Olha GD Produções Vamos aparecer aqui no palco, menino Pede pra parar Pede pra parar, 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 parar Olha a prefeitura Municipal de Porteira Administração Unidos Construindo o Futuro Olha o prefeito Manolo Vaz Primeira-Dama Doutora Socorrinha Vice-Telmandante Seu esposo da leite Agradecer demais pelo convite Agradecer também pela presença de todos vocês Apaixona meu bolinho do seclado, vai Quem sabe canta comigo Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrar que eu corto o meu Deixa o seu melhor abraço Seu melhor sorriso a noite nos espera Esqueça sua velha roupa Você nem vai Precisa dela Da próxima vez o uísque chega aqui, beleza? Joga a pisadinha, seu doidinho Pisadinha no vaqueiro é bom demais Ele te abandonou Olha a furada em quem você espeteu É solto é perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito As suas caridades ele vê defeito Mas sobre você ele ainda tá tudo perfeito Olha Não tô querendo aumentar sua de cima Mas só o teste é você minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez É uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista o seu melhor abraço E seu melhor sorriso aquele que arranca o meu Vista a solidão em casa Atrás do coração quebrar que eu corto o meu Vista o seu melhor abraço E seu melhor sorriso a noite nos espera E fica sua velha roupa Você nem vai precisar dela Vai descendo vai trabalhando meu raqueiro Para o prefeito Manolo Rocha Agradecer mais uma vez pelo convite Eita pisadinha de luxo é diferente Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu É só ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito As suas caridades ele vê defeito Mas sobre você ele ainda tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua de cima Faz só um teste pra ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez É uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver E aí? Vista o seu melhor abraço E seu melhor sorriso aquele que arranca o meu Vista a solidão em casa Atrás do coração quebrar que eu corto o meu Vista o seu melhor abraço Vista o seu melhor sorriso a noite Deus espera Sua melhor roupa você nem vai precisar dela Vai me sonhando meu raqueiro Vai descendo vai trabalhando Joga pra cima vai Eita menino Só quem tá apaixonado vai beijar na boca Quando bater saudade Vou olhar sua foto Vou releia as versões Pois só assim me conforme Você sai de embora De vez na minha vida E só saindo agora É triste a despedida E aí? Homem eu queria que tudo fosse Um pouco mais normal Por que a Inglaterra Ficasse perto Aqui de Natal Vem deram Abençoado por Deus Abençoado por Deus Abençoado por Deus E aí? Joga pra cima vai Joga pra cima vai E me mandou sair No concerto pelo duvidor Coração teimoso Só dá nem sair Quem chorar Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo O seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou o tempo O seu começou agora O meu coração Vai descendo Vai trabalhando Meu bolinho Alguém me disse que você Rebalou Que se der mais Que nunca pensou Que eu ia fazer Não dá falta assim Tava bebendo E só falava em mim Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sair Tocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Jesus foi e me mandou sair Tocou um certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Já me passou o tempo e o céu começou agora Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora Já me passou o tempo e o céu começou agora Jogo sonhando, meu raquero Só quem tá apaixonado vai beijar na boca Vai crescendo, vai trabalhando Eita, sucesso e férias Agora é a hora da rapaziada, a final sonora da bota Vinha pisadinha nos campanil dos teclados Dado em conta do recado, vagabundo Essa vai para os vaqueiros E gosta de tomar cachaça Porque eu sou Diego Souza O vaqueiro da sua Quem bebe vive menos Estressado, menos baguado, menos reprimido Fica mais alegre porque tem muitos amigos E não tá belinhando porque o povo vai falar O nome da banda é pisadinha de luxo O nome dele é o Paulinho do Secado Sorrinha que a galera quer dançar, galeguinho Foi o sonho do meu raquero Quem bebe vive menos Estressado, menos baguado, menos reprimido Fica mais alegre porque tem muitos amigos E não tá belinhando porque o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressado, menos baguado, menos reprimido Fica mais alegre porque tem muitos amigos E não tá belinhando porque o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Mas eu não sou bobo, eu vou pra gandaia Quem come rosca, devaia legal Faça a noite inteira procurando amor Eu vou que vou, eu vou pra zoeira Nesse bar eu vou amanhecer um dia Com esses almoços que me contagia Uma lourinha gelada vai ser minha companhia Quem bebe vive menos Estressado, menos baguado, menos reprimido Fica mais alegre porque tem muitos amigos E não tá belinhando porque o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressado, menos baguado, menos reprimido Fica mais alegre porque tem muitos amigos E não tá belinhando porque o povo vai falar Vai descendo, vai trabalhando Eu e papai, paparigueiro pai, eu quero ouvir Eu e papai, papai, eu e mijar materials, rapaz, esses dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai, que eu e papai Ele é o rei das coroas, eu sou o rei da novinha Com nós não tem pressura, canta aí, canta aí Eu e a Parigueiro Fim, a Parigueiro Pai Eu e papai, a Parigueiro Fim, a Parigueiro Pai Eu e papai, a Parigueiro Fim, a Parigueiro Pai Eu e papai, joga um solinho, um solinho no raquete Eita, suingão diferente Para a Prefeitura Municipal de Porteiras Administração Níveis construindo por tudo É o prefeito Manolo Vaz, primeira-dama Gostou na sua corria, vice e tal, manata Sua esposa é leite Seu Paulinho, joga a frase aí, vai Ela mexe com a bunda, o sol do solinho E todo mundo tá gostando é de fazer o movimento Sucesso agora o povo gosta não sabendo Seu pisadinha de luxo tá na boca do povão Estourado em porteiras e também Eu não mexe com a bunda, o sol do solinho Vai! Ela mexe com a bunda, o sol do solinho E todo mundo tá gostando é de fazer o movimento Sucesso agora o povo gosta não sabendo Seu pisadinha de luxo tá na boca do povão Estourado em porteiras e também vai Eu não mexe com a bunda, o sol do solinho Suiga, meu raquero Eu não mexe com a bunda, o sol do solinho Ei, teu sonho é diferente Vixe Maria, sua rica galeguinho Gosto seu noidinho Vai! 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 Loga a sua riqueira no papai Paredão zangado Grauvi tá batendo Vejo tá no tal e a gordura tá doendo Joga a metralhadora Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Faredão zangado, que alguém tá batendo Pede o tango, tá ali, a corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Prepara, 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 joga a metralhadora Trai, 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 porteiro ao reino Trai, 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 trai Trae as que comandam o rodo Trai, trai, trai E essa onenga, aí Trai, 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 trai Que comandam o rodo Trai, 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 trai Trai, 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 trai Jogo solinho no raguero Ei, menino! Só moé a garganta aqui, que hoje foi desbandeiro O novo misericórdia no bom O novo misericórdia no bom O novo misericórdia no bom Mas não me engano, meu percoça O novo misericórdia no bom Domingo de tarde, tô num morenão Pra ligar mais ovinha Saí pra dar um rolé Pela cidade, com o rei das gatinhas E desde a época do cruzeiro Só por aceitação, saber que 51 Não contou até um milhão Saquei a bizarinha de luxo Não mais uma sensação Mas já ir o Mercedes pra tocar O novo misericórdia no bom O novo misericórdia no bom O novo misericórdia no bom Eita, seu noidinho Agradecer pelo convite Agradecer meu papai do céu Que é o motivo de todo o nosso sucesso Quem conhece, vai cantar comigo assim O novo misericórdia no bom Eita, seu noidinho Eita, seu noidinho Eita, seu noidinho Eita, seu noidinho Joga a pisadinha do raqueiro Meu Paulinho Botaram no meu zap o comentário da galera Todo mundo tá falando Esse vídeo dela Agora tá sensato Depois do que aconteceu Dizeram pras amigas Você é que gostou Ela fazendo amor Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Buxadinha Joga pra cima, pai Joga pra cima, buxadinha Gente, esse é o sucesso que tá chegando o meu pisadinho de luxo Vai dar no nosso mais um CD, meu Paulinho Ela mora no alfavila, na alta sociedade Estuda na medicina lá na faculdade É feita alugada, depois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raio Só toma roda e passa, mutaca, rola, mocha Se a bota se vela, o que é o paredão de som Essa de raqueijada, ela senta na zoeira E a galera grita, olha a patrícia e a raqueira Essa de raqueijada, ela senta na zoeira E a galera grita, olha a patrícia Ela mora no alfavila, na alta sociedade Estuda na medicina lá na faculdade É feita alugada, depois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raio Ela mora no alfavila, na alta sociedade Estuda na medicina lá na faculdade É feita alugada, depois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raio É feita alugada, depois é filha de banqueiro Essa é mais uma, meu pai, essa é mais uma Olha o sucesso que vai dar nosso marão, cê-lê Só toma roda e passa, mutaca, rola, mocha Se a bota se vela, o que é o paredão de som Essa de raqueijada, ela senta na zoeira E a galera grita, olha a patrícia Eu a f şu teaches, essa é mais uma Essa de raqueijada, ela senta na zoeira E a galera grita, olha a buta Ela mora no alfavila, na alta sociedade Estuda na medicina lá na faculdade É feita alugada, depois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada Ela mora no alfavila, na alta sociedade Estuda na medicina lá na faculdade É feita alugada, depois é filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do raio Ei, buchadinha, olha o sucesso, menino Ei, meu sucesso é diferente Essa é a buchadinha estourada Se é mais um sucesso que tá chegando com o meu pisadinho doce Vai tá no nosso mais um CD Essa é a desculpa da rapaziada que apoia da mulher Preste só atenção na letra O inventar de beber no cabaré Foi outra noite escondido da mulher A mina dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Sucesso que tá chegando A desculpa da rapaziada que apoia da mulher Joga o meu saliço em gado, pai E aí, buchadinha Presta atenção na letra O inventar de beber no cabaré Foi outra noite escondido da mulher A mina dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou O inventar de beber no cabaré Foi outra noite escondido da mulher A mina dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sofrimento começou Aí ela vem batendo e eu sentindo me escutando E eu gritando E eu gritando Aí ela vem batendo e eu sentindo me escutando E eu gritando E eu gritando E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato Era penha comendo e eu fazendo fundaré E mato o rato, mulher, e mato o rato É um desdobro quando apanho da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato Era penha comendo e eu fazendo fundaré Lá feia com ele e eu imitando o ratinho Lá feia com ele e eu imitando o ratinho Chega pra cima, pai Chega pra cima, pai Hoje eu vou sair beber cachaça no boteco A mulher brigou comigo, hoje eu vou botar buraco Hoje eu vou sair beber cachaça no boteco A mulher brigou comigo, hoje eu vou botar buraco Eu vou com o melão, com a mulher do cia Com a dança e fica, a outra e guia Não vou parar balada nem vou sair não Vou com medo, vem cantinho, não vai chamar do chão Hoje eu vou, se a mulher me perdoar Enquanto eu tiver cachaça no boteco A mulher brigou comigo, eu vou botar buraco Hoje eu vou sair beber cachaça no boteco Se a mulher brigou, eu vou botar buraco, com certeza Tem sucesso diferente Bom galera, quero dizer que em favor do movimento já se encontra Vamos mandar nossa ensaideira Agradecer mais uma vez pelo convite do prefeito Mano Rano Vaz Agradecer também pela presença de todos vocês Se não fossem vocês, a festa não estava bonita A festa não aconteceria, né meu bolinho? Vamos mandar nossa ensaideira Agradecer mais uma vez pelo convite Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou dançar assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou dançar na dança no Brasil Olá Prefeitura Municipal de Porteira Administração Unidos Construindo o Futuro Olá Prefeito Mano Rano Vaz Primeira-Dama Doutora Socorrinha Vice-Telma Danta e sua esposa Leite Agradecer mais pelo convite Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Diego Sousa Tchau, tchau Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Sérgio Pisa de Lúcia Pisa Vindo Rock Fiquem agora pro Forró do Movimento Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu tá solta, sã, sem parar Mas ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu tá solta, sã, sem parar Mas eu chamei e ela não vier Eu comecei a dançar a dançando o bracinho Ela parou e ficou me aliando E de repente começou a dizer assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou dançar lá, dançando o bracinho Só lembrar que a nossa é saída Olha aí, gente, eu vou dançar E aí, seu menino, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Valeu, prefeito, Ana Novaes, agradeço demais pelo convite Se é mais um sucesso que vai dar nosso mais ouçamento Dá prazer aí, meu vaque Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Jogia pra cima, pai Agradecer meu papai no céu com mais um show realizado Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Eu chego em casa, ela tá dores eçada Ela zangada, ela querendo me morder Me arrependo por ter casado com ela Ter pulado a janela só pra carregar você Além de brava, ela é muito exigente E eu faço tudo que ela quiser E aí a praia todo final de semana Eu vou em terra lá na areia e vou deixar lá pra maré Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Eu vou fazer de tudo para fugir da mulher Vou cair na bagaceira e vou dormir no cavaré Eu só rouco o meu dormir no cavaré Tchau, tchau, tchau Fiquem com Deus e a minha mão se não quiser Essa é a nossa cegueira Fiquem agora com o Nebo Rico e Forra do Movimento Fiquem agora com o Nebo Rico e Forra do Movimento